Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 E aí rapaziada, como vocês estão? Só na boa? Rapaziada, aqui tá tudo bem, graças a Deus Rapaziada, colamos aqui nessa rua desertona aqui, né mano? Rodamos aí quase 30 km pra gente chegar nesse lugar aqui Onde não passa quase nada de veículo, quer dizer, não passa nada, né? Bem sossegado E mano, a meta de hoje, mano Colamos com o Carlão, ó, daquele jeitão Rapaziada, a meta de hoje, mano, é a gente pegar e dar um grau aqui, né? Ralando a rabeta, mano E vamos ver se a gente consegue chegar nesse kit aqui, ó Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Como vocês sabem, né? Atualmente a gente tá com a startinha aí de manobras, né mano? Logo menos a gente conseguir descolar as tampinhas aí Que o Carlão vai salvar pra nós aí, se Deus quiser E mano, a meta hoje, mano, é a gente chegar aqui nesse Honda aqui, ó Tá quase chegando na Honda ou passar, né mano? Ralar essa parada aqui O que vocês acham? Acho que a gente consegue ou não? Então já vão deixando aí nos comentários, rapaziada Se vocês acham que a gente vai conseguir E vamos meter marcha, né Pedrão? O Pedrão vai ficar nas filmagens aqui, ó Lá de fora E vamos que vamos E é isso, rapaziada Se vocês já estiverem gostando do vídeo, mano Já vão aqui no primeiro link da descrição Já deixa o like, se inscreve no canal E partiu, né mano? Vamos meter marcha Pula a câmera no capacete E é nóis É isso aí, rapaziada Já estamos aqui na Na camerazinha do canal aí, né mano? Tá meio forte, parece Quebrou meu bagulho aqui E tá meio estranho o negócio Mano, então a ideia do vídeo hoje é esse, né mano? A gente pegar e tentar dar um grauzinho aí Ralando a rabeta Certo? A meta é chegar ali naquele kit ali Que eu falei pra vocês Será que ainda vai conseguir ou não? Espero que sim, né mano? Só esperar esse carro passar ali, né mano? Já vai Vou ter marcha Se liga na rama Meia caralho Eita, oita Mas não é tona nervosa Mas vamos aí, rapaziada Pista liberada Let marcha, Tior Carrapou Pegou um pouquinho só Pegando a manha da pista aqui Antes, né rapaziada? Pra não dar aquele vacilo Bem de boa Eita, pegou um pouquinho Mas acho que nem chegou No negócio da Honda ali ainda Acho que É o outro lado, né Fabiano? Tá adiantando um pouquinho Tá ruim de matar ela, rapaziada O cara está ali também treinando Opa, agora foi Tá ralando, moleque Tá doido Não pode ralar a lanterna junto, né rapaziada? Tá saindo, família Eu vou estralando o dedão Eu vou estralando o dedão no like, né rapaziada? Dá aquele ralão de km agora Quando ela rala, ela joga pra trás É pro lado, família É por causa do vento É por causa do vento É por causa do vento Agora acho que foi, hein? Agora pegou a ralada daquele jeito, família Você tá doido Boa, beleza? Não tô conseguindo dar aquela raladinha de km, família Por causa do vento Mas tá saindo Você tá doido Ah, meu Deus E o caramba, rapaziada Agora foi, moleque Agora foi, hein? Agora foi É Fala aí, você que tá vendo, tá de boa? Pegou até em cima Caralho Sério, mano? Vamos que vamos Vamos que vamos Olha o quebrão Da hora, rapaziada Olha o quebrão Você tá doido Você tá doido, cachorro Beleza, não faz mal Beleza, não faz mal O que você acha? Tá pegando aqui ou tá pegando lá só? Tá pegando aqui? Não Tá pegando só lá embaixo? Fala, fala, mano Tá, olha aqui Mas só tá pegando embaixo Aqui não tá pegando Não Peraí, peraí, peraí Presta atenção Olha no vídeo Ver se tá pegando No vídeo não Olha aqui Na hora que eu vou mandar Vamos ver, né, rapaziada A gente atrapalha demais, rapaziada Tá pegando aqui Tá pegando aqui Parece que só está pegando aqui, não está pegando aqui, está pegando aqui não? Está pegando, mas bem pouquinho né? É que a rabeta dá uma entortada, escapa e vai em cima Por exemplo quando a gente escuta o barulho, parece que pegou a rata traseira já, mas a gente não pega Vocês gostam de que é branco? Sai né? Ah porra, tem que ralar bastante para pegar a lanterna ali hein rapaziada Então rapaziada, como vocês viram aí no vídeo né mano, felizmente a gente não conseguiu chegar na ronda e nem vai conseguir mano Porque assim, tem que pegar mais as manhas da moto, eu quase que passei aqui mano, foi para o lado e está jogando demais Não sei porque, tem que pegar mais as manhas dessa dormida aí nela certo? Para a gente ralar sossegado Peço desculpa a vocês né mano, infelizmente não deu, mas olha só como que ficou aqui a parte de traseira aqui na, onde é o paralama Rapaziada, chegou até criar uns pelinhos aqui ó, no bagulho mano, porque mano, vai ter que gastar muito aqui para poder chegar aqui mano Então, acho que a ronda vai ficar para o outro dia né mano, você está doido Mas essa traseira aqui está chave, graças ao meu amigo Pablo né, que deixou assim já para nós Ele achou que tinha sido eu que já tinha ralado, mas não foi não Caralho, já está desse jeito Não adianta mano, você falar a mentira que foi eu que não foi mano, eu ralei uma vez só, mas foi lá no barracão e isso que ela virou Mano, não é fácil, quem rala aí ó, meus parabéns Mano, tem que me lançar uma churrasqueira, um negócio aqui para a gente pegar as mães igual a do Carlos aqui ó, vou mostrar para vocês Aí sim mano, aí a gente vai conseguir viver mais um pouquinho Agora vou dar um grauzinho na do Carlos, não vou ralar só para a gente ver se tem alguma diferença das duas né mano, mas eu acredito que não Vamos ver se o pé de galinha tem diferença para a raiada Pode ser Carlos? Pode ser, pode ser Dá um grauzinho de boa Vai lá, vai lá Tchau 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 E ai Carlos, que você achou da motinha? Ah, massa mano, da hora, da hora Curtiu? Rapaziada, vou falar para vocês mano A tartinha raiada, não joga para o lado nenhum, e a nossa aqui ó Com o pé de galinha, joga muito mano Não sei porque mano, o primeiro rolê que eu já dei com essa daqui já peguei a manha tá ligado? Você viu que saiu o quebrão ali, a minha demorei um monte para conseguir mano Então rapaziada, para quem quer mandar grau eu indico a raiada, bem melhor Se eu conseguir achar alguém que queira não trocar, né? Vou comprar uma outra raiada pra colocar Eu vou pôr, mano Porque, meu, facilitou demais o grau Isso é louco E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano Se vocês gostaram, já deixa o like Se inscreve no canal Vocês estão ligados que dá trabalho pra fazer Então, deixa o like Compartilha com teus amigos É nóis Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo